Quer café, meu amor? Não, não tem. Vou tentar tomar um café e eu também vou tomar um chá. Eu fiz um chá aqui pra mim. Galera, é... Meu, hoje eu queria gravar um vídeo pra vocês dizendo que eu tô bem. Mas eu não tô muito bem hoje não. Fogo. E eu tive pior durante a madrugada. Agora ainda eu tomei um banho, tomei remédio. Passou um pouco. Mas ontem, lembra no final do último vídeo de ontem? Ontem eu tava bem. No vídeo de ontem, vocês podem ver que eu tava bem no vídeo de ontem. No vídeo de ontem eu gravei vídeos, fiz um monte de coisa, eu tava bem. Só que foi como eu falei no vídeo de ontem. Isso é muito assim, vai e volta, vai e volta, sabe? Meu, três horas da manhã eu acordei com uma febre tremendo, tremendo, tremendo. Eu tava tremendo tanto que eu até assustei. Ontem não tá, não foi, meu amor? Eu até assustei. Eu tipo, entrei logo embaixo da coberta da Natália, abracei ela, filho. Foi meio aqui assim. Sério mesmo, galera. Ela veio cá e fez um remédio pra mim, aquele remédio. Eu tomei. Botei muita roupa. Botei muita roupa não, né? Tentei só mais um casaco, porque eu tava com muito frio. Aí comecei que eu dormi, sabe? Aí eu já acordei hoje. Cabeça dói. Cabeça dói, entendeu? Aí tomei um benerô agora. Tomei um banho, mas sinto o corpo, tipo, parece que eu tô quebrado, cansado. Parece que eu fiz um trabalho bem pesado, sabe, meu amor? Sabe quando você chega de um trabalho à tarde bem pesado, uma ombra, não sei lá. Um trabalho mesmo sinistro que você fica mesmo... Se eu apetece deitar, eu tô assim hoje. Hoje não me apetece fazer muita coisa não, sabe? Mas é isso, galera. Isso aí tem altos e baixos. Hoje tá o terceiro dia, né? Que eu tô, né? Eu peguei sábado pra domingo. Olha a hora que é agora. Vou mostrar pra vocês. São 9h49, terça-feira. Mas eu espero que até o final desse vídeo eu tenha melhorado já. Eu vou gravando hoje o dia todo pra vocês. À noite eu posto esse vídeo. E hoje também minha mãe tem que vir trazer comida pra nós. Com a compra, né? Nós anotamos algumas coisas que já precisam. Vamos mandar pra ela. Ela vai comprar e vai deixar ali na porta. E é isso. E agora eu vou tentar tomar um café desse. Ver se dá um pouco de energia, sabe? Mas hoje não tem vontade de comer nada, Natália. Hoje não tem vontade de comer nada, não. Você tem vontade de comer hoje? Mas tu tá bem ainda. Eu tô bem, hoje eu tenho. A Natália tá bem. Ela não tem dado febre. Ela não tem mais dado febre, Natália. Ela só tá perdendo o gosto, né, Natália? Ela só não tem apetite. Não tem apetite. Ela não tem apetite, sabe? Mas... Nem isso. Eu ontem... Ontem eu tinha apetite, hein? Ontem eu tinha apetite. Ontem eu comi muito. Ontem eu comi dois patos de alho e feijão. Depois eu comi mais um ainda, que eu nem mostrei a galera. Não foi, Natália? Fritei mais dois ovos. Comi. Ontem eu comi muito, né? E hoje, não sei. Vamos ver se eu faço uma sopa ou uma canja. Mas eu vou deitar agora um pouco, sabe? Depois da tarde minha mãe traz uma compra. Mas é isso, galera. Não se preocupa não. Vai ficar tudo bem. Quero desde já agradecer todo mundo. Todas as mensagens de apoio. É sério. E... É sério que eu não queria gravar vídeos assim pra vocês, sabe? Só que, meu... Tá acontecendo. E o bom que vocês ficam sabendo como é, sabe? E uma coisa que eu falei no vídeo ontem. Essa coisa, ela tem altos e baixos. Na mesma hora que você tá bem, você fica mal. É incrível. Né, Natália? Ontem à noite, galera... Eu juro pra vocês, eu queria fazer flexão. Eu queria fazer esteira. Eu até falei, Natália, vou treinar um pouco. Eu tava sentindo bem. Parecia que eu não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Deitei, enfim. De madrugada, tanta febre, tanta febre, tanta febre. Pô. Vocês não tem noção o quanto eu tremia, filho. Eu tremia igual para a verde. Sério. Eu tava... Eu me senti, sabe, igual quem? Eu até brinquei com a Natália. Aí eu abracei a Natália tanto, eu me senti igual o Jack lá no final do Titanic. Quando ele tá tremendo assim. O Ozzy. Aí eu tava... Loira. E a loira... Essa galera não foi tão romântica quando tava o Ozzy, não. O Ozzy falou, Jack, meu amor. A loira falou, chega pra lá. Ainda bem que eu fui forte, galera. Eu não fui igual o Jack. Ele não mudou. Eu sou mais forte do que o Jack. O Jack não ia aguentar. Isso, ainda o Ozzy falando assim pra ela. Ô, meu Deus do céu. O ciúme é tudo bonito, né? Vai, galera. Vou tomar um café aqui. Chega de enrolação. E, meu... E vamos que vamos acompanhar o dia aí com a Nays. Tá bom, meu amor? Amor, obrigado, né? Tá ruim, né? Galera, já dormi um tempão depois daquela hora. Agora já só... Meio dia. Tá frio. Tu tá ruim, né? Tô com febre de novo. Minha sopinha. A Natália fez uma sopinha. Cuidado. Por acaso... Eu tô sentindo. E tá bom. Tá muito bom, meu amor. Obrigado. Xande. Quer sopinha também? Eu vou comer. E aí eu vou estar derrubando, tá, galera? Tá. Tá osso, filho. Homem, piorou. Amanhã pode ser vai estar melhor, sabe? Se é assim, ontem tava bom, hoje tá ruim, hoje tá ruim, amanhã pode ser tá bom, entendeu? Hoje eu pensava em limpar a casa tudo, ainda falei com a Natália, ah, vou limpar lá, o resto dos roupos de cama. Não conseguimos, velho. A Natália ainda fez sopa, ainda. Mas eu também. Eu vou dar uma pacarina comer. Tô. Ou vai, meu amor. Tchau. Fica com ela. Então, meu amor, como tu tá? Hoje tá... Hoje tá tenso, galera. Por favor. Hoje foi o pior dia mesmo. O pior dia de todos. Hoje é o terceiro dia, né, se eu não me engano. Terceiro, não, acho que é o quarto. Eu tenho o Clementino, dando os pau a laranja, e olha o sopro lá que eu comi, mostra lá. Olha o sopro que a Natália levou pra mim. Eu não comi tudo. Ainda mais comer. Mais tarde eu como. Minha mãe vai trazer as coisas do mercado, ela vai trazer inhame, né, pra eu fazer... O que é isso aí, inhame? Inhame é a mesma coisa que tem no Brasil, tipo uma batata. Ela vai trazer inhame pra triturar com cenoura e laranja. Isso aqui é bom. Aí eu vou tomar. o dia todo, galera, cinco e quarenta. O dia todo deitado. Mas já não sinta esse frio, assim, de du-du-du-du. Tem febre, né? Febre sempre é trinta e nove graus, remédio não baixa. E botar o pano na testa, às vezes. Eu gosto, eu sinto. O gosto tá bom? Você é doido? Pode ser amanhã, amanhã isso bom. Amanhã inverte. Amanhã ontem eu tava tão bem. E aí é engraçado. E eu ontem tava bem, e hoje tô bem. o meu passou, parece já. Isso é crise. Graças a Deus. Graças a Deus, o Natalha passou, que é o que tá fazendo as coisas, fez soco, fez tudo pra mim. Galera, minha mãe chegou. Eu não consigo pôr agora. Pô. Já tá ali fora? Já. Já. Minha mãe chegou, galera, pra trazer as coisas. Tava dormindo de novo. Ok. Tá aqui. Trouxe. O que, mãe? O que? Karina tá deitada. Eu tô com febre hoje o dia todo. Hoje foi o pior dia que eu tive. Hoje foi o pior dia. Hoje foi o pior dia. Mas não melhora o nada sem dar febre, não? Não, não baixa o ano. Mas tá com o que? O que? Tá com o que? 39. 39. Mas eu acho que isso é normal. É normal. É o corpo que tá lutando, né? Contra o vírus. Eu trouxe aqui um... Eu trouxe aqui um... O que ali? O próprio. Sim. Pra tomar com leite. Não, não é o próprio. Não, não é o próprio. Não, o outro. Não tem mais forte. Mas só trouxe o restinho, que eu não sei se vocês vão beber isso. Ah, sim. Você faz o chá e pinga e bebe. Também. É bom pagar com vanta. Quanto mais? Três gotas, quatro gotas. É, três gotas, quatro gotas. Também. E bebe. E o inhame tá aqui também. Eita, tanta comida e eu sem vontade de comer. Isso dá pra nós até semana. Até dia 27. Legal. Muito bom. Isso é o que? Isso aí é Madalena, pode ser a Karina que come. Galera, eu vou lá pegar as maçãs e as coisas, ver se eu consigo fazer o inhame. Da minha mãe que eu vou botar aqui, maçã, né? Mas ela não tinha dito laranja? Ela não tinha dito laranja, meu amor? O que? Ela não tinha dito laranja, que ela vai botar? Sim. Maçã também? Não sei. Mas maçã tu não pediu pra Sebastião? Não, ela trouxe um monte de maçã. Esse maçã, a gente procurando. Cadê o inhame? Tem que achar o inhame. E se faça uma vitamina? Maçã, laranja e inhame. Será que fica bom o inhame cru? A minha mãe não trouxe nem o inhame. Cadê o inhame? Vou guardar a notinha, depois tem que dar o dinheiro à minha mãe. Onde deu? Quatorze? Quatorze euros no continente. E deve ter no líder também, né? Eu não tô achando o inhame. Você viu o inhame? Ah, tá aqui. Eu vou guardar. Eu vou guardar. Cadê o inhame? Cadê o inhame? Tambor. Tá bom, mano. Isso é bom, hein? Tá brincando, né? Não, eu adoro achar. Como tá aqui? Tá ruim demais. Tá bom, galera. Agora eu vou tomar isso. Vamos ouvir, né? Como é que fica aí esse troço. Mas tá grossa, hein? Eita, tem até pedaço de inhame ali, hein? Acho que triturou muito bem, não. Hum, tá bom. O gosto de laranja, ó. Quebrou uma, não. Tá pronto, pra você ver. Não é ruim, não. Não quero. Tem gosto de laranja. Não, e agora chá. Tá cheia, barriga cheia de chá de água. Eu vou só conseguir comer aquela menina sopinha, galera. Galera, vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Foi bem pequenininho mesmo. Nem edição de leite vai ter. Não vai ter finalzinho. Só tô paninho, só pra vocês saberem como é que eu tô. E eu vou dormir agora. E quando esse vídeo entrar, eu já tô dormindo. E... E é isso. Entendeu? Boa noite pra vocês. Vou finalizar o vídeo. E amanhã eu mando notícias pelo Instagram amanhã cedo. Entendeu? Eu tenho fé que amanhã eu vou conhecer melhor. Beijos, galera. Até amanhã. Natália tá lá na cozinha falando telefônica com a mãe dela. Tchau. E a Karina. Karina! Karina! Karina tá aqui. Manda beijo pra galera, hein? Eu sou o dedê. Karina tá bem. Tchau.